Percebi tarde demais que te perdi Percebi tarde demais que sem você não sei viver Percebi tarde demais que seu amor por mim morreu Se você antes sofria hoje quem sofre sou eu Percebi tarde demais que você não é mais menina Que é a deusa dos meus sonhos, a mulher que me fascina Se eu te perdi eu sei que a culpa não é sua Procurei amor na rua, uma aventura qualquer Se eu te perdi eu sei que eu fui o culpado Sei que eu fiz tudo errado, eu não soube te amar Percebi tarde demais que te perdi Percebi tarde demais que sem você não sei viver Percebi tarde demais que seu amor por mim morreu Se você antes sofria hoje quem sofre sou eu Percebi tarde demais que você não é mais menina Que é a deusa dos meus sonhos, a mulher que me fascina Percebi tarde demais que seu amor por mim morreu Se eu te perdi eu sei que a culpa não é sua Procurei amor na rua, uma aventura qualquer Se eu te perdi eu sei que eu fui o culpado Sei que eu fiz tudo errado, eu não soube te amar Se eu te perdi eu sei que eu fui o culpado Se eu te perdi eu sei que eu fui o culpado, eu não soube te amar Se eu te perdi eu sei que eu fui o culpado, eu não soube te amar O culpado Deve ser saudade sua Quando a noite vai caindo eu começo a sofrer O meu peito está ferido com saudade de você E sozinho nesta casa não tá dando pra viver Sou uma fera machucada, abandonada no caminho Sou um pássaro perdido procurando por seu ninho Sou um homem desprezado, implorando seus carinhos E toda noite é assim Você presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria A minha vida vazia Vivo esperando você O meu peito está doendo Minha cabeça está na lua Coração descompassado Deve ser saudade sua Quando a noite vai caindo eu começo a sofrer O meu peito está ferido com saudade de você E sozinho nesta casa não está dando pra viver Sou uma fera machucada, abandonada no caminho Sou um pássaro perdido procurando por seu ninho Sou um homem desprezado, implorando seus carinhos E toda noite é assim E toda noite é assim Você presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria A minha vida vazia A minha cama está fria A minha cama está fria A minha cama está fria A minha vida vazia Eu não consigo esquecer A minha cama está fria A minha vida vazia, vivo esperando você O meu peito está doendo, minha cabeça está na lua Coração descompassado, deve ser saudade sua Quando a noite vai caindo, eu começo a sofrer O meu peito está ferido, com saudade de você E sozinho nesta casa, não tá dando pra viver Sou uma fera machucada, abandonada no caminho Sou um pássaro perdido, procurando por seu ninho Sou um homem desprezado, implorando seus carinhos E toda noite é assim, você presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria, a minha vida vazia Vivo esperando você O meu peito está doendo, minha cabeça está na lua Coração descompassado, deve ser saudade sua Quando a noite vai caindo, eu começo a sofrer O meu peito está doendo, meu peito está ferido, com saudade de você E sozinho nesta casa, não está dando pra viver Sou uma fera machucada, abandonada no caminho Sou um pássaro perdido, procurando por seu ninho Sou um homem desprezado, implorando os teus carinhos E toda noite é assim, você presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria, a minha vida vazia Vivo esperando você E toda noite é assim, você presente em mim E toda noite é assim, você presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria, a minha vida vazia Vivo esperando você Não fale nada agora pra mim Deixa assim Dê mais um tempo Espere o coração decidir O que vai ser depois Desse momento Será que é pra sempre Será que é eterno Pingo de verão Ou chuvas de inverno Eu não quero me enganar de novo Não quero lágrimas caindo em meu rosto Só o tempo vai dizer Se não era uma ilusão O tempo vai dizer Se é amor ou só paixão O tempo vai dizer Se não era uma ilusão O tempo vai dizer Se é amor ou só paixão Não fale nada agora pra mim Não fale nada agora pra mim Deixa assim Dê mais um tempo Espere o coração decidir O que vai ser depois O que vai ser depois O que vai ser depois Desse momento Será que é pra sempre Será que é eterno Pingo de verão Ou chuva de inverno Eu não quero Eu não quero me enganar de novo Não quero lágrimas caindo em meu rosto Só o tempo vai dizer Se não era uma ilusão O tempo vai dizer Se é amor ou só paixão O tempo vai dizer Se não era uma ilusão O tempo vai dizer Se é amor ou só paixão O tempo vai dizer Se não era uma ilusão Esse tempo vai dizer Se é amor ou só paixão O tempo vai dizer Se é amor ou só paixão O tempo vai dizer Se é amor ou só paixão O meu peito está doendo, minha cabeça está na lua, coração descompassado, deve ser saudade sua. Quando a noite vai caindo, eu começo a sofrer, o meu peito está ferido, com saudade de você, e sozinho nesta casa, não tá dando pra viver. Sou uma fera machucada, abandonada no caminho, sou um pássaro perdido, procurando por seu ninho. Sou um homem desprezado, implorando seus carinhos, e toda noite é assim, você presente em mim, eu não consigo esquecer. A minha cama está fria, a minha vida vazia, vivo esperando você. O meu peito está doendo, minha cabeça está na lua, coração descompassado, deve ser saudade sua. Quando a noite vai caindo, eu começo a sofrer, o meu peito está ferido, com saudade de você, e sozinho nesta casa, não está dando pra viver. Sou uma fera machucada, abandonada no caminho, sou um pássaro perdido, procurando por seu ninho. Sou um homem desprezado, implorando seus carinhos, e toda noite é assim, você presente em mim. Eu não consigo esquecer, a minha cama está fria, a minha vida vazia, vivo esperando você. E toda noite é assim, você presente em mim, eu não consigo esquecer. A minha cama está fria, a minha cama está fria, a minha vida vazia, vivo esperando você. Foi olhando nos seus olhos que encontrei a vida, foi olhando nos seus olhos que esse amor nasceu. Foi olhando nos seus olhos que alimentei todos os sonhos meus, olhando nos seus olhos vi quando esse amor morreu. Foi na sua boca que um dia disse eu te amo, foi na sua boca que ouvi frases de amor. Foi na sua boca que guardei todos os beijos meus, hoje essa mesma boca vem dizer adeus. Eu espero, eu espero, quero uma explicação, não é justo que meu coração solta tanto sem saber porquê. Não me esconda, não me esconda, me responda onde vacilei, o que me deste que eu não te dei, se aprendi amar foi com você. Eu espero, quero uma explicação. 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 Foi olhando nos seus olhos que encontrei a vida, foi olhando nos seus olhos que esse amor nasceu. Foi olhando nos seus olhos que alimentei todos os sonhos meus, olhando nos seus olhos vi quando esse amor morreu. Foi na sua boca que um dia disse eu te amo, foi na sua boca que um dia disse eu te amo, foi na sua boca que ouvi frases de amor, foi na sua boca que guardei todos os beijos meus, e hoje essa mesma boca vem dizer adeus. Eu espero, quero uma explicação. Eu espero, quero uma explicação, não é justo que meu coração solta tanto sem saber porquê. Não me esconda, me responda onde vacilei. Não me esconda, me responda onde vacilei, o que me deste que eu não te dei, se aprendi amar foi com você. Eu espero, quero uma explicação. Eu espero, quero uma explicação, não é justo que meu coração solta tanto sem saber porquê. Não me esconda, me responda onde vacilei, o que me deste que eu não te dei, se aprendi amar foi com você. Eu espero, quero uma explicação. 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 Foi, quero uma explicação. Foi olhando, olhando nos teus olhos que alimentei todos os sonhos meus. Olhando nos seus olhos vi como esse amor morreu. Foi a sua boca que um dia disse eu te amo Foi da sua boca que ouvi frases de amor Foi na sua boca que guardei todos os beijos meus E hoje essa mesma boca vem dizer adeus Eu espero, exílio, quero uma explicação Não é justo que meu coração solta tanto sem saber porquê Não me esconda, me responda onde vacilei O que me destes que eu não te dei Se atendi, amar foi com você O que me destes que eu não te dei Foi olhando nos seus olhos que encontrei a vida Foi olhando nos seus olhos que esse amor nasceu Foi olhando nos seus olhos que alimentei todos os sonhos meus Olhando nos seus olhos vi quando esse amor morreu Foi a sua boca que um dia disse eu te amo Foi da sua boca que ouvi frases de amor Foi da sua boca que guardei todos os beijos meus E hoje essa mesma boca vem dizer adeus Eu espero, exílio, quero uma explicação Não é justo que meu coração solta tanto sem saber porquê Não me esconda, me responda onde vacilei Não me esconda, me responda onde vacilei O que me destes que eu não te dei Se atendi, amar foi com você Eu espero, exílio, eu espero, exílio, quero uma explicação Não é justo que meu coração solta tanto sem saber porquê Não me esconda, me responda onde vacilei O que me destes que eu não te dei Se atendi, amar foi com você Não me esconda, me responda onde vacilei Nesse apartamento Olhando os brilhos do sol Eu me pego a pensar em nós Voando na velocidade dos meus pensamentos E saio a te procurar Nas esquinas, em qualquer lugar E às vezes chego a te encontrar Um gole de cerveja E quando vem a lucidez Estou sozinho outra vez E então não volto a confessar Com minha tristeza Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar Faz parte desta solidão Vou chorar Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Na hora em que você voltar Perdoe o meu coração As luzes da cidade acessam Ariando a ponte sobre a mesa E eu comigo aqui trancado Nesse apartamento Olhando os brilhos dos faróis Eu me pego a pensar em nós Voando na velocidade Do meu pensamento E saio a te procurar Nas esquinas, em qualquer lugar E às vezes chego a te encontrar Num gole de cerveja E quando vem a lucidez Estou sozinho outra vez E então eu volto a conversar Com minha tristeza Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar Faz parte desta solidão Eu vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Na hora em que você voltar Perdoe o meu coração Vai lá, Eduardo Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar Faz parte desta solidão Eu vou chorar Eu vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Na hora em que você voltar Perdoe o meu coração Ação Eita paixão, hein? Que lindo demais Oh, menino, quem gostou Bate palma, por favor Obrigado Eita paixão, hein? É de madrugada É de madrugada Estou sozinha em casa No peito na dor Eu quero ter o meu coração Eu quero ter o seu carinho Eu quero ter o seu amor Vem, vem Não importa o que você Fê no passado Eu quero é ter você do meu lado Eu quero ter o seu amor É de madrugada Estou sozinha em casa Estou sozinha em casa No peito na dor Dama o seu amor Queima, feito brasa Estou aqui sozinho Sem ter o seu carinho Perdida em minha solidão Não sei o que fazer Não sei o que fazer Só penso em você Dona do meu coração Vem, vem Não posso mais ficar sozinho Eu quero ter o seu carinho Eu quero ter o seu amor Vem, vem Não importa o que você Fê no passado Eu quero é ter você Eu quero é ter você do meu lado Eu quero ter o seu amor Vem, vem Não posso mais ficar sozinho Eu quero ter o seu carinho Eu quero ter o seu amor Vem, vem Não importa o que você Fê no passado Eu quero é ter você do meu lado Eu quero ter o seu amor É de madrugada Eu quero ter o seu amor 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 Obrigado. 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 É nesse fundo Que eu me encontro Eu não resisto Entrego os pontos Você me toca É diferente Nada sufoca O amor da gente Se eu me transformo em rio Você é a cachoeira Se eu me transformo em serra Você é a vivoceira Se eu me transformo em noite Você é o meu voar Sempre louca pra me amar Se eu me transformo em isca Você é o meu anzol Se eu me transformo em cama Você é o meu lençol Se eu me transformo em planta Você é minha raiz Você só me faz feliz É nesse sonho Que eu me encontro Eu não resisto Eu não resisto Entrego os pontos Você é o meu anzol Você é o meu anzol Se eu me transformo em rio Você é o meu anzol Se eu me transformo em noite Você é o meu anzol Sempre louca pra me amar Se eu me transformo em isca Você é o meu anzol Se eu me transformo em cana Você é o meu anzol Se eu me transformo em planta Você é minha raiz Você só me faz feliz 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 É de madrugada Estou sozinho em casa No peito uma dor Chamo o seu amor Queima feito brasa Estou aqui sozinho Sem ter o seu carinho Perdido em minha solidão Não sei o que fazer Só penso em você Dona do meu coração É de madrugada Estou sozinho em casa Vem, vem Não posso mais ficar sozinho Eu quero ter o seu carinho Eu quero ter o seu carinho Vem, vem Não importa o que você Pelo passado Eu quero é ter você Do meu lado Eu quero ter o seu amor É de madrugada Estou sozinho Estou sozinho em casa Vem, vem Vem, vem Vem, vem Não posso mais ficar sozinho Não posso mais ficar sozinho Eu quero ter o seu carinho Eu quero ter o seu carinho Eu quero ter o seu amor Vem, vem Vem, vem Não importa o que você fez no passado Eu quero é ter o seu carinho Eu quero ter o seu carinho Eu quero ter o seu carinho Eu quero ter o seu carinho É de madrugada Eu quero ter o seu carinho É de madrugada Eu quero ter o seu carinho E esse amor